Vamos agora ao nosso convidado, pode rodar! Programa de hoje, o deputado estadual mais votado na história das Minas Gerais. Você pai, você mãe, fique muito atento ao que está sendo passado com seus filhos. E quem sabe o próximo prefeito da acolhedora Belo Horizonte. Sempre buscando o avanço de Minas Gerais e a melhoria da vida do cidadão mineiro. Palmas para o deputado Bruno Engler! Fala, Bruno! Grande Bruno! Prazer enorme estar aqui participando com vocês. Como é que está? Tranquilo ou não? Ah, daquele jeito, né? Correio. Semi-tranquilo? Semi-tranquilo é um bom termo. É isso aí. Minerovski. Minerovski. Fala bonitinho. Como é que você vai ser candidato? Pré-candidato, né? Tem que falar pré-candidato, senão vai preso. Hoje em dia, no Brasil, está indo preso. Então, é pré-candidato. É uma lei, né? É uma lei da... É uma lei eleitoral. A gente não pode falar que é candidato antes da convenção. Não pode falar também nenhum tipo de proposta mais objetiva para a cidade, que eles configuram como campanha antecipada. No meu entender, é tão falta de liberdade que a gente tem aqui no Brasil. Você vê outros países como os Estados Unidos. O Trump, desde que ele saiu, ele está falando o que ele vai fazer, vai acontecer e vai voltar. Mas é a regra do jogo. A gente tem que seguir, né? Lógico. Bruno, você está já como líder nas pesquisas aí. A gente sabe como são as pesquisas. Isso aí é algo que te estimula mais? Você fica meio desconfiado e está ainda já como pré-candidato aí, fazendo já a sua campanha, mostrando para que vai vir aí, não? Ô, Morgado, a gente tem um pé atrás com pesquisa, né? Para ser bem sincero com você. Até, inclusive, na minha última eleição de prefeito, em 2020, a última pesquisa que saiu foi do Ibope, no sábado, falou que eu estava em quarto lugar com 3%. Aí a gente foi para a eleição e eu estava em segundo lugar com 10%. Eu falei, como é que eu vou confiar em pesquisa dessa maneira? Mas, de qualquer maneira, quando vem um resultado positivo para a gente, a gente entende que esse trabalho do nome, essa pré-campanha, está surgindo algum efeito. Felizmente, as últimas duas pesquisas que saíram aí no finalzinho do ano passado deram a nossa pré-candidatura em primeiro lugar. Isso realmente passa um ano e uma confiança para a gente continuar essa evolução da pré-campanha e, a partir de agosto, entrar na campanha para, quem sabe, vencer a Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui sempre era o Russomano. E sempre está em primeiro. Liderava todas. E depois decepcionava, né? E ficava em quarto. Agora é o Boulos. O Boulos é o candidato a ser batido em São Paulo. E parece que vai ser. Boulos. Coitado de São Paulo. Boulos. Mas é assim. É a pesquisa. É a pesquisa. É a pesquisa, bicho. É a pesquisa. Não é o que temos. Mas eu acho que... É a pesquisa. Você vai discutir com a pesquisa? Lógico, a pesquisa várias vezes já... Então, beleza. É lógico que eu vou. Você acaba ali. Várias vezes a pesquisa mostra uma coisa e outra. Ele acabou de dar um exemplo. Ele era quarto lugar. Foi o segundo. O Boulos já está no segundo turno. Ele está. Mas ele já está eleito. Mas segundo turno ele perde na pesquisa, bonitão. Pode estar eleito. O Boulos votando bem aí. O Boulos é até o Albuquerque. Depois vocês falam. Depois vocês falam. Ah, o velho. O que é segundo turno ele perdeu. O velho é chato. O Nostradamus. O velho é chato. O velho está certo. Pode gravar isso aqui. Eleito no primeiro turno, 62% dos votos. Então é difícil também. Não, não, não. O testa lá. O testa esquerda. Não existe eleição ganha de véspera. Eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Tem toda uma campanha ainda para acontecer. Se você chegasse na 20ª rodada do Brasileiro do ano passado e faz que o Botafogo ia terminar em 5º, ninguém ia acreditar, né? É verdade. Eu acreditava. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito, a ser desenvolvido. Mas realmente, uma cidade do tamanho de São Paulo e com a importância econômica que tem São Paulo na mão do PSOL, no meu entender, seria um desastre. Mas São Paulo já votou em Erundio. Meu Jesus Cristo. Você não era nem nascido. Já votou na Marta também. Meu Deus. Marta. Marta. Está do lado do bolo. Doutor Paulo. É a valvada. Mas tem que fazer estratégias, né? O Nicolas Ferreira é um grande nome na política, todo mundo conhece, gosta, me parece. E ele vai fazer uma dobradinha com você, ele vai para o governo. Como é que está a sua relação com ele para o seu apoio à prefeitura? Olha, a relação com o Nicolas é muito boa. O Nicolas a gente se conhece desde antes de eu ser deputado, ele ser vereador. A gente participou do início do movimento Direita Minas, lá em Minas Gerais. Inclusive, ele foi meu assessor no gabinete por um período ali. Depois a gente teve a oportunidade de lançar ele vereador, né? Quando ele se elegeu o vereador em BH, foi na minha primeira candidatura a prefeito. Ele era o nosso cabeça de chapa. E em 2022 a gente fez uma dobradinha que deu muito certo, né? Ele foi o federal mais votado da história de Minas e eu o estadual mais votado da história de Minas. O Nicolas está 100% engajado na nossa campanha. Vai ser... Não, 100%. Vai ser uma pessoa que vai agregar demais. Ele até falou comigo, ó Bruno, o Valdemar já me falou que eu tenho que rodar o Brasil inteiro, fazer campanha o Brasil inteiro, então não posso ficar a campanha toda aqui em BH. Mas a gente vai fazer umas agendas, vai fazer o possível para ajudar. Em relação à questão de governo, uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre fala é que ele não vai falar de 26 antes de 2024. Então a gente está focado agora nas eleições municipais, mas é possível. Gasta muito dinheiro, né? Custa muito caro uma campanha assim para prefeito em Belo Horizonte, né? Que é uma grande cidade. Custa muito caro. Quanto custa uma campanha para prefeito? Emílio, varia muito do tanto que você tem de recurso à disposição. Por exemplo, eu em 2020, eu fiz uma campanha, se eu não me engano, gastei um pouco menos de 600 mil reais, que era o que tinha para gastar. Poderia ter gasto muito mais. O prefeito que se elegeu, o Calil, gastou mais de 6 milhões. Meu Deus. Na época eu estava num partido nanico, não tinha recurso, então realmente é uma coisa que você precisa de recurso para você fazer o citru, para colar no carro da pessoa, o adesivo, o santinho, material também de impulsionamento de rede social, que hoje é uma ferramenta importante. Então assim, é realmente uma coisa bastante cara. Hoje, no PL, diferente de 4 anos atrás no PRTB, a gente vai ter o maior tempo de rádio e televisão, vai ter uma estrutura, então a perspectiva é que tenhamos um resultado muito mais favorável. Mas realmente não se faz campanha vitoriosa numa capital sem recurso. Nesse assunto. Porque eles falam, né, que nem teve aquela campanha do Bolsonaro, que foi 18, e aquela campanha foi diferente, né, porque, pô, o partido era pequeno e tal, e foi com a internet. Mas eu acredito que, pô, precisa ir na vila, precisa ir lá nos lugares, onde está a galera, precisa ter um trabalho, dar o santinho, fazer. Esse trabalho continua, né, não é só a rede social que elege o cara. A campanha do Bolsonaro em 2018 foi, assim, um ponto fora da curva completamente. As redes sociais estavam num momento muito bom, a gente ainda não viveu esse problema de corte de alcance, retirada das páginas do ar, então a gente tinha um alcance muito orgânico do então candidato Bolsonaro. Eu acho que nunca mais a gente vai ver no Brasil uma campanha vencedora para a presidência da República e gastou menos de um milhão de dólares. Mas não pode tomar como exemplo. Sem pensar para a presidente da República. Não pode tomar como exemplo. Isso é uma certeza de sucesso. Se aprofundando no que o Emílio falou, parece que a direita só quer fazer a campanha na internet. E, assim, a galera está indo na cabeça da criança, já está tratando da base. Esse alerta que o Emílio fala, vocês têm que seguir. Sim. Porque você está perdendo tempo. Mas com toda certeza, a gente precisa de ter campanhas estruturadas. Igual eu falei, hoje uma campanha de prefeitura pode vir a custar mais do que foi uma campanha de presidente da República em 2018. A campanha do Bolsonaro foi um ponto fora da curva. É uma coisa inimaginável que dificilmente vai se repetir. Mas isso é uma coisa que foi plenamente compreendida. Tanto é que, em 2022, foi feita uma campanha muito mais robusta. Sim. É porque a gente tinha condições de fazer. E ninguém estava querendo tomar rédea das redes sociais, né? Naquela época, agora, o que a gente vê é canais saindo do ar. Trolho. É, perfis saindo do ar. E aí, diminuindo o alcance, aí é complicado isso daí. Não, exatamente. Hoje a gente tem um refúgio ainda, né? No X, no antigo Twitter, mas quando você pega outras redes sociais, você tem alertas. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Retira a postagem, corta o alcance, derruba a página. Então, é uma dificuldade muito grande. Naquela época, não tinha isso. Página do Bolsonaro pipocava dia sim, outro também. Sim. E era tudo viralizando. E os outros agentes políticos ainda não tinham se atentado pra isso. Hoje, inclusive, a gente vê outros grandes atores da política nacional que estão fazendo política de rede social, inclusive de forma profissional. Eles contratam os marqueteiros e falam, ó, deixa espontânea aí. E o Bolsonaro fazia aquele trem na casa dele ali, com o celular, e dava certo que era muito espontâneo. E não tinha ninguém captando esse mercado. A gente via uma política que, não, porque eu vou estar na televisão com a minha propaganda e vou chegar, acontecer e vencer. Depois que eles viram, opa, tomam uma pancada da rede social, eles quiseram entrar nesse jogo também. Bruno, você estava falando da questão que conversou com o Nicolas, que ele vai viajar o Brasil inteiro, qual é a tua perspectiva da direita na questão dessa eleição municipal? Você acha que a direita vai conseguir bastante prefeitura? Olha, eu acredito que sim, porque pela primeira vez a gente tem um partido grande, um partido estruturado. A gente teve uma dificuldade muito grande no ciclo de 2020, foi o seguinte, Bolsonaro se elegeu pelo PSL em 2018, PSL que era um partido nanico, transformou o PSL em um partido grande e a presidência do partido rompeu com ele. Então a gente ficou órfão. E aí cada cidade de um, eu fui pelo PRTB, tinha gente que ia pelo Republicano, gente que ia pelo PP, a gente não tinha imunidade e muitas vezes o partido que a gente conseguia como eu conseguia era um partido que não tinha rádio, não tinha televisão. Hoje, a gente tendo o maior partido do Brasil em termos de rádio e televisão com uma estrutura, eu acredito que a gente tenha uma oportunidade de ir muito bem nessas eleições municipais como nunca foi. E é aquele negócio, por mais que a gente esteja vivendo um momento difícil no Brasil estar, a gente não pode desistir do nosso país. Então se eles acham que a direita morreu, eles estão muito enganados, a gente vai continuar empenhado e vai começar a retomar os espaços. A gente tem uma chance enorme agora de fazer milhares de prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Ô Bruno, e se for um karma, que o Brasil nunca vai dar certo? Pois é, já pensou o creme. Você sabe que tem essa possibilidade. Eu pensei nessa possibilidade. Porque quando você olha, quando você olha profundamente... O retrospecto? Não, quando você olha profundamente... A história nunca deu certo. Quando você olha profundamente, você fala... Difícil, hein? No karma você nasce com isso. No karma você nasce... O problema do Brasil é que a gente pegou aquela frase que é o país do futuro, aí fica só no futuro e não chega, né? Mas o Brasil já deu certo. O Brasil no tempo do... Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. O país que mais se desenvolveu no mundo antes do golpe republicano. Tem que fazer um breakzinho, ó. O papo tá muito bom. Deixa eu passar o Instagram do Bruno. É Bruno Engler. Está aqui na rede social. Engler é um nome muito difícil. Porque às vezes você que está no rádio, você vai... Mas eu posso soletrar pra você. Igual o Luciano Huck faz. Bruno é fácil. Engler já é mais complicado. É E-N-G-L-E-R. E depois tem um DM na frente, que é pra complicar um pouquinho mais a rede social. O DM é uma característica. Se você for olhar o do Nicos também, o Nicos Ferreira DM, que é de lá atrás do Direita Minas. A gente colocou na época pra marcar e ficou. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Sim. Que bela cidade é Belo Horizonte. É demais, Marcos. Tome lá nos botecos de Belo Horizonte. É muito bom na Savassi, meu Deus. Espetacular. O breakzinho, Reginaldo. Manda lá. Continuamos aqui nas plataformas. Professor. Sim, Bruno. Tem uma reportagem do Estado de Minas. Puta, lá vem ele. Que fala que o Zema guarda mágoas de alguns aliados e que ele teria te ligado pra avisar que não apoiaria isso no início de 2023. Mais recentemente, tem uma pré-candidata, que eu acho que é uma secretária do Zema. É verdade. E seria interessante, acho que pra direita como um todo, ter uma união e ter uma aliança. Boa. Mas, ao que parece, isso não vai acontecer a despeito da visão e da vontade de muitos. Por que que acontece esse ruído com o Zema e por que que essa aliança é tão difícil? Olha, Savassi, em primeiro lugar, dizer que eu já li essa matéria do Estadão, essa matéria é mentirosa. Nunca teve essa fala do governador ou do telefone. É Estadão não, Estado de Minas. Estado de Minas. É, Estado de São Paulo. Nunca teve, ah, não vou te apoiar pro prefeito, não conte comigo. Isso é uma invenção, não sei quem falou pro jornalista ou se ele mesmo sonhou com isso. Em relação ao Zema, a gente tá construindo uma candidatura forte da direita em Belo Horizonte. Hoje eu conto com o apoio da grande liderança da direita no Brasil, que é o presidente Bolsonaro, com o deputado federal mais votado da história, que é o Nicos, com o nosso senador Cleitinho Azevedo, que tá mais do que firme na nossa campanha. E eu acho que seria muito bacana ter o governador conosco. Inclusive, cheguei a ter conversas preliminares com o governador, com a equipe dele. Se ele entende que é melhor um outro caminho, é um direito dele, mas a gente ainda tá antes das convenções, na fase das pré-candidaturas. Então, quem sabe a gente não consegue tá caminhando junto. E se não puder também no primeiro turno, nada impede que no eventual segundo turno a gente esteja junto com outra esquina. Com certeza vai ser um prazer apoiá-lo para a prefeitura. E o Bolsonaro aí, ó, o que que você acha? Vai flopar ou vai bombar? É uma manifestação. É uma manifestação 20. É uma pergunta dificílima. Eu acredito que vai bombar. Até porque eu posso dizer a realidade que eu vivo lá em Belo Horizonte, que pessoas do estado inteiro, na verdade, me procuram com essa ânsia de voltar às ruas. Quando que a gente vai manifestar novamente? A gente precisa voltar pra rua? Então, existe esse sentimento, essa vontade de estarmos novamente demonstrando aquilo que a gente acredita, o Brasil que a gente quer, numa manifestação pública, pacífica, como a gente sempre fez. Uma decisão do presidente Bolsonaro, concentrar os esforços na Paulista. A gente não tá, por exemplo, convocando manifestação pra BH. Eu mesmo vou vir pra cá semana que vem de novo, tá? Apoiando, tá? Você vai, né? Você vai lá no caminhão? Vou, vou tá lá. Com o cartaz. Diz que o... O que é cartaz? O Malafaia comprou o caminhão. Também. Jogou um trio elétrico. Diz que é o caminhão da Ivete Sangar. É o da Ivete. O do Macetano. Toma cuidado, né? O Apocalipse. É o do Macetano. É o caminhão da Ivete Sangar. Não toma ele. É igual a carreta. Toma nada do bolso. É, precisa tomar cuidado. A galera vai com medo, você acha ou não? Vai ser uma boa resposta também. Porque se não flopar, não é nem por liderança que a gente sabe que o homem é forte. É por medo da população, daquela onda de terror que qualquer marola vira medo. Olha, eu acredito que algumas pessoas estão receosas, sim. Mas eu acho que o presidente foi muito prudente na maneira como ele colocou. Olha, não traga cartaz contra ninguém. A gente não vai xingar ninguém. Ele está sendo amplamente atacado pela mídia, que a maior parte da mídia é o dia inteiro descendo a ripa nele. E ele tem um público muito grande que quer ouvi-lo. Então, ele chamou a manifestação onde ele vai dar a sua versão, se defender e mostrar a verdade. Não é uma manifestação para atacar ninguém, para xingar ninguém. Então, eu acredito que todas as pessoas que queiram estar lá vestindo as cores do nosso país, carregando a nossa bandeira, não vai ter problema nenhum. E realmente seguindo as orientações dele. Não é uma manifestação para atacar ninguém. Pelo contrário, é para ele poder mostrar o seu lado ali e se defender. E você acha que ele vai ficar inelegível? Porque a pauta são duas. Mas já está. Deixa eu completar, pessoal. Ele volta nisso, velho. Pelo amor de Deus. Querem deixar o Bolsonaro. A turma não lê a notícia inteira. Quadrilhagem aqui é assim também. 30 anos inelegível. Não é só agora, né? Você acha que vai passar essa pauta? Vão conseguir prender o Bolsonaro? No final das contas, o que você acha que vai acontecer? Olha, é lamentável no nosso país a gente ter o primeiro ex-presidente inelegível sem ser por corrupção, né? Ainda há recurso, o presidente tem advogados trabalhando nessa questão. E eu sempre digo que, enquanto houver possibilidade, é ele que tem o meu apoio em 2026 e caso não tenha, quem ele indicar. Porque ele é a nossa liderança. Eles podem até tirar o direito dele de disputar, mas não tirar o direito dele de apoiar, de construir, de ser a liderança política da direita do nosso país. O meu sentimento pessoal com esse TSE e esse Supremo que nós temos hoje, acredito que dificilmente ele estará apto às eleições de 2026. Isso não quer dizer que a gente vai desistir, que a gente vai abrir mão de qualquer tipo de recurso. Agora, tentar deixar ele 30 anos inelegível é uma coisa, assim, impensável. É quase que uma sentença de morte política. Olha, você pode ficar nos bastidores, mas nunca mais vai poder participar. Ô Bruno, mas você não acha que os caras estão fazendo, já criando uma narrativa tentando quem? A Michelle. A Michelle é... Ah, mas desde 2018. Parece que a Paulinha falou... Parece que a passagem está comprada. Queremos você aqui. Parece que agora a passagem já está comprada. Não, não inventa não. Não começa a falar coisa que você não sabe. Não fala coisa que você não sabe. Fake news do Boquinha. Essa questão aí que... Depois aí, não, eu sou o Boquinha, eu posso falar o que quiser, porque eu sou o Boquinha. Eu sou o Boquinha do PL. Mas ô Bruno. Parece que a Michelle vem aqui com o Bolsonaro. Ó. Casal. Power Couple. Casas de família. Casal. Vai ser o Power Couple. Mas não sei também se vem ou não vem. Pois é. Agora, nessa questão que a gente estava falando, você acha que os caras não vão tentar? Você falou assim, a inegibilidade, isso aí já está inevitável, né? Mas não consegue que faça que o Bolsonaro não tenha apoio. Mas você acha que os caras não vão tentar de qualquer maneira tirar ele de jogo? O que se fala é Bolsonaro preso, né? E a gente já ouviu há um tempo atrás falando que tudo cria uma narrativa boa, você consegue fazer. O que você acha a respeito disso aí? Olha, eu acho que o que existe hoje no Brasil, infelizmente, é uma perseguição política por parte de setores do judiciário contra o presidente Bolsonaro. E assim, de maneira absolutamente lamentável. O Bolsonaro, desde a época que ele era deputado, ele tinha uma frase séria, né? Que é, me chama de corrupto, pô. E não conseguem. Então agora eles têm que inventar outras coisas. Ah, não sei o que. Golpe. Totalmente infundado. Sabe? Ah, porque questão de estado de sítio, estado de defesa. Primeiro que estado de sítio de defesa, você só instaura quando você chama o Conselho da República. Tem participação no Congresso Nacional. Coisa que ele nunca fez. Aliás, quem consultou um estado de sítio, um possível estado de sítio para evitar o próprio impeachment foi a Dilma. Isso aí ninguém fala que ela estava querendo acabar com a democracia. Agora, ah, não sei o quê. O golpe do 8 de janeiro... Meu, você me desculpa. O cara estava aqui, sentado na cadeira. Eleição em outubro. Ele teve novembro e dezembro sentado na cadeira. Aí ele pega, indica os três chefes das forças armadas do Lula, que é o procedimento padrão, vai para os Estados Unidos e manda as senhorinhas de 60 e 50 anos tomarem Brasília e darem o golpe de estado. Sem armas. A revolução sem armas. Então, assim, um negócio muito, muito esquisito. Muito esquisito como é que essas pessoas entraram na Praça dos Três Poderes. Porque quem já foi manifestar lá em Brasília sabe que quando eles não querem deixar entrar, você não passa do rol das bandeiras. Exato. Eles fazem todo tipo de barreira. O pessoal entrou no Palácio do Planalto como se nada fosse. Tem um batalhão específico para defender o Palácio do Planalto que não foi acionado. O ex-chefe do GSI do Lula, o general G. Dias, estava lá servindo água para a turma. Exatamente. Continua livre, leve e solto, não tem culpa no cartório, não tem nada. Então, assim, são narrativas e narrativas para tentar tirar do jogo um homem ao qual eles não conseguem imputar a corrupção, porque é honestíssimo. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você acha que um dia a gente vai saber qual é a verdade nessa história? Porque a gente tem duas histórias desse 8 de janeiro, dessa papagaiada toda que está tendo aí, dos caras presos e tal, do Bolsonaro, de Energiva ou não. Agora estão mostrando aí os vídeos, aquelas reuniões que eles fizeram lá com os ministros e tal. Você acha que um dia a gente vai saber realmente qual foi a verdade? Quem vai registrar isso na história? Eu acredito que a gente até costuma dizer que toda história tem dois lados. Eu acho que com o tempo a gente vai começar a ouvir as versões e quem se der o trabalho de estudar vai poder chegar ao mais próximo da verdade. Porque hoje é perigoso você questionar no Brasil. Se você não falar que o 8 de janeiro foi um ato pensado para acabar com a democracia, você pode ter a sua liberdade retirada. Então eu penso que, não sei, daqui a 10, 15, 20 anos você vai poder voltar a falar do assunto e aí... Então, mas eles falam que foi um ato, que foi um golpe pensado. Sim. Não foi concluído esse ato. Mas se você olhar a história do que estava acontecendo até o dia que teve essa reunião, você também vai entender por que aquela reunião aconteceu. Se você pegar e fizer uma retrospectiva de tudo, como é que estava o Brasil naquela época, você vai entender aquele momento. Não, mas o que eu acho que é importante pontuar... Mas você acha que os caras pensaram nisso? Não sei. Mas o que eu entendo que é importante pontuar... O que você já pensou e você não pode falar para os nossos... Sendo casado, sendo casado há anos. Você só pensou. Você só pensou, Bruno. O que eu entendo é o seguinte, o presidente Bolsonaro, tem uma coisa que ele sempre falou, ele era até chato com isso, eram as quatro linhas da Constituição. Quatro linhas da Constituição. Sempre se manteve. Inclusive, os eventuais questionamentos que foram feitos ao processo eleitoral foram todos feitos nas vias adequadas. O PL foi ao TSE, o TSE ignorou a representação do PL, não estou aqui para questionar a atuação do tribunal, mas tudo dentro do que está previsto no texto legal da Constituição. O presidente nunca saiu das competências dele e não ia fazer isso ao final do mandato, ali após a eleição. Então, assim, o que me incomoda muito é você tirar o direito da população de pensar, de questionar. A partir do momento que você não pode questionar, não há liberdade. Então, se você tira a liberdade das pessoas em defesa da democracia, alguma coisa está muito errada. É aquele negócio que o Olavo de Carvalho dizia, e olha, se um comunista te acusa de praticar um crime, pode pesquisar que em pelo menos 90% dos casos é ele que está praticando esse crime. Então, assim, vamos tirar a sua liberdade, o seu direito de pensar, de questionar em defesa da democracia. Então, quando o presidente Bolsonaro fala que vai às ruas em defesa do Estado Democrático de Direito, não é ironia. O Estado Democrático de Direito prevê o direito de questionar, de pensar, o direito de ter opinião, e é isso que vai ser defendido na Avenida Paulista. E o que a gente estava falando aqui, e uma democracia sem oposição... Não existe. Não existe. Venezuela, total. Não existe, é um totalitarismo. Ô Bruno, e... Não, deixa eu só falar... Você estava falando a respeito disso? Exatamente. É. A gente tem, desde humorista, jornalista, até político, é um tratamento completamente diferente. De um lado pode tudo, do outro lado não pode absolutamente nada. E aí, como é que você ganha? Você ganha o torneio de carta com uma carta só, enquanto o outro lado tem 30. Não, é uma dificuldade muito grande. Mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que continuar empenhado. A própria questão, é interessante você pontuar, quando se fala de questionar as instituições, questionar o Estado Democrático de Direito. Todos os esquerdistas praticamente chamam o impeachment da Dilma de golpe. O impeachment que foi conduzido pelo então ministro do Supremo, e hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Você dizer que aquilo ali foi um golpe, então não seria um ataque às instituições? Sim, exatamente. Mas eles podem falar o que bem entendem. O genuíno pode falar que não é para ir em comércio de judeu. Todo mundo viu o que aconteceu com aquela comerciante lá na Bahia. Aí ninguém fala, nossa, olha a influência do PT no antissemitismo. Eles falam bobagem. Não, mas as pessoas falam. As pessoas falam. É que essa anúncia não repercute tanto, porque hoje você sabe que tem o consórcio. O consórcio não repercute isso. Exatamente. Mas as pessoas comentam. As pessoas comentam. As pessoas comentam. É, sim, sim, sim. Agora a questão de BH, qual o maior desafio que você vê hoje? Se por acaso, porventura, o pessoal votar em você, você virar prefeito de BH, o que você olha assim e fala, meu Deus do céu, isso aqui está o caos. Como que eu vou resolver esse BO? Olha, para mim, BH, para qualquer pessoa que venha assumir o executivo, tem três grandes desafios que eu entendo tem que ser encarados como prioridade. Primeira questão das chuvas, não existe solução milagrosa para chuva, mas BH, infelizmente, está tendo enchente todo ano, então você precisa sentar com especialistas, com engenheiros, buscar a solução. E não é igual o Calil dizia, que o Calil batia no peito e falava, ah, vou resolver o problema da enchente, foi prefeito seis anos, não resolveu nada. Mas é dizer assim, olha, o que a gente pode fazer para diminuir, para que isso seja uma questão menos grave? A questão da mobilidade urbana, o trânsito de Belo Horizonte é caótico, porque Belo Horizonte é uma cidade que é geograficamente muito pequena. Se você for comparar com São Paulo, a gente tem um espaço territorial muito pequeno, então é uma cidade apertada. Hoje o trânsito de Belo Horizonte é muito complicado, a gente precisa de soluções de mobilidade urbana, é uma das maiores quejas da população. E o que eu entendo que tem que ser prioridade no Brasil inteiro é segurança pública, porque sem segurança você não consegue exercer mais direito nenhum. Eu acho que essas três situações são as principais para serem abordadas pelo poder público em Belém. E nenhum prefeito conseguiu resolver, para você ver o tamanho da coisa, que já é o negócio do karma. Ninguém, todo mundo toca nesse assunto e ninguém consegue resolver esses problemas. O Bruno, uma coisa humanamente difícil. Você está liderando lá as pesquisas, né? Está liderando, mas está folgado ou não? Próximo. Não, olha, a gente saiu numa pesquisa veritar com a margem pequena ali, acho que três, quatro pontos, e depois no Instituto eu nem conhecia Atlas e Intel, dez pontos de vantagem. Então, igual eu falei, eu tenho um pé atrás com pesquisas, mas foram as duas últimas que saíram no ano passado, que deram a gente em primeiro lugar. E Minas tem petista, hein? Benzadeus, hein? Tem de Hermô, né? Não, não, não. De Hermô, nossa, como tem petista. Mas é importante ressaltar aqui, e eu não quero jogar o resto do Estado na fogueira, não, até porque eu tenho voto em todos os 853. Mas você aceita voto de petista ou não? Não, mas o petista não quer votar em mim. Não? É, mas... Semi-petista. Não, mas ele pode experimentar, um cara novo. Lógico. Lógico. O que acontece? Uma das coisas que nos dá um otimismo muito grande é que o presidente Bolsonaro, em Belo Horizonte, ganhou tanto o primeiro como o segundo turno. Então mostra que a cidade tem um perfil receptivo às nossas ideias. E o Calil, que era prefeito de Belo Horizonte, todo mundo dizia que ele ia perder no Estado, mas ia ganhar em BH. O Zema também ganhou em Belo Horizonte, do Calil, que tinha sido prefeito na cidade. Então, assim, dizer que BH é uma cidade de esquerda é uma leitura equivocada. Eu acho que a gente tem um campo muito grande para trabalhar nesse sentido. Onde tem mais petista lá no Estado? Olha, infelizmente, as regiões mais pobres, as políticas de assistencialismo e essa propaganda do PT acabam conseguindo repercutir mais. E Minas é um retrato do Brasil. A gente tem aqui o sul de Minas, que parece com São Paulo, tem a Zona da Mata, que é próxima ali do Rio de Janeiro, e ali, na região norte, Vale do Jequitinho, as regiões são mais próximas da Bahia, que é um Estado muito petista, a gente vê um resultado melhor dos vermelhinhos. Mas a gente trabalha também, eu, Nicolas, Cleitinho, a direita, para ir resolvendo esse problema. E é verdade. E é uma turma nova, né? Sim, é uma turma nova. Que gostam também. Agora, tem muito essa pauta ideológica, né? Também é uma... O Nicolas bate nessa tecla, e isso é uma das suas pautas também. Porque quando fala da direita, às vezes é legal esclarecer o que é ser conservador e quais são essas pautas. Não, tem, com certeza, a pauta ideológica. Acho que desde a minha primeira eleição para vereador em 2016 e todas as outras que eu passei. E eu acho que, cara, ser direita é a coisa mais simples do mundo. A gente pinta o pessoal da imprensa como se fosse um bicho de sete cabeças. Ser direita é basicamente um cara que normalmente tem uma religião de valores ali judaico-cristãos, que acreditam em Deus, que defende a vida desde a concepção, que não apoia o aborto. Para a gente, é assassinato de criança no ventre materno. Que não aceita em hipótese nenhuma a liberação de droga. A gente entende que droga corrompe os nossos jovens. Que combate, como eu já combati na Assembleia de Minas, ideologia de gênero. Essa ideia absurda que ninguém nasce homem ou mulher, que isso tudo é uma construção social. E que defende realmente direitos humanos para humanos direitos. A gente estava falando aqui, eu ouvi vocês falando, estava acompanhando o programa do Bukele. Resolveu o problema. A gente tinha o Salvador, que era o país com o maior número de assassinatos per capita do mundo. Mas deu uma pernadinha, né? Não, mas... Deu uma pernada na eleição. Era o maior número de homicídios per capita do mundo. Aí virou o maior número de encarceramento per capita do mundo. E hoje é um dos países mais seguros do Ocidente. Por quê? Parou de passar a mão na cabeça de vagabundo. A população inteira está presa. Eu falo assim, ele ganhou com 87%. 13% são os que estão presos. Os 87% são os que acharam bom. Bem bolado. Esse é um negócio que tem... Esse é um negócio que tem que acabar aqui, nessa saidinha de... Sim. Esse é um negócio... Segurança máxima agora não teve? Saíram dois caras. A gente teve um caso, inclusive lá em Belo Horizonte, absolutamente lamentável. Um cara que já tinha sido preso numa das saidinhas, veio para a saidinha novamente, o parecer do Ministério Público contrário à saidinha, a juíza simplesmente ignorou o parecer do Ministério Público e jogou o marginal na rua. Resultado, sargento da Polícia Militar, sargento Dias, tomou dois tiros na cabeça, um na perna, veio a falecer. Uma criancinha de menos de um ano vai crescer sem pai, porque o judiciário quer ser mãe para vagabundo e não se preocupa com o cidadão de bem. Então, assim, uma situação absolutamente lamentável e até aproveita aqui a plataforma do Pânico, que é enorme, para cobrar o Senado Federal e cobrar o meu companheiro de Estado, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, para que seja pautado o quanto antes a gente possa resolver esse problema com o projeto que está lá no Senado para acabar com essa palhaçada de saidinha para a gente não ver tragédias, como a gente viu do sargento Dias. Tem também o das tomadas no presídio. O das tomadas já virou lei. É, graças a Deus. Mas só em Minas. Ele proibiu as tomadas e, de fato, coibiu o celular? Dá para saber o resultado? Não, o que acontece? A gente aprovou no ano passado e aí a lei tem um prazo para ser aplicada de 360 dias prorrogável por mais 360. Então, o governo tem dois anos para implementar. O secretário de Segurança Pública em Minas, o Rogério Greco, é um secretário muito bom, muito sério, já está implementando, já está retirando a tomada dos presídios. E, realmente, o feedback que a gente tem junto à Secretaria de Justiça e Segurança Pública é que tem dificultado a vida dos marginais. Qual que é a lógica de você ter um ponto de energia elétrica dentro de área onde o preso tem acesso? Quer dizer, para facilitar a vida do vagabundo, aí vem o pessoal de direitos humanos. Não, é porque é muito quente, é para ter ventilador, isso, aquilo. Como diria Jair Bolsonaro, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar atrocínio, tu não vai para lá, pô. Acabou. Então, assim, o que eu falei quando nós aprovamos o projeto é muito simples. A segurança do cidadão de bem vale muito mais para mim do que o conforto do vagabundo. É. E a segurança é o negócio que eu acho que é o principal. Você perde rápido. O principal desse país é a segurança. Eu acho que é a coisa mais, não é a coisa que a gente mais... Exatamente. Muito bem. Bruno, pô, obrigado. Obrigado pelo papo aqui. Muito bacana. Ó, deixa eu passar a rede social. É o pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Assim que você for candidato, você pode vir aqui. Os petistas não gostam muito. Não vem, eles não gostam de mim. A gente chama. É, não vem. Chamar, nós chamamos, né? Só tem um tracinho no WhatsApp. Ele não vem. A gente é ultradireita. Te manda mensagem, vem só aqui. Fica cinza. Não visualiza. Não visualiza. Prefibrando. Mas é curioso, como assim? Eu vou lá dar uma entrevista e eles vão perguntar as coisas? Me questionar? Poxa, que coisa. É uma coisa dessa? É certo. Muito bem. Então tá aí as redes sociais do Bruno. Obrigado, boa sorte pra você. Manda um abraço pra Minas Gerais. Belo Horizonte, essa lindíssima cidade. É verdade. Um povo bacana que é o mineiro. Muito obrigado pela audiência lá. Obrigado, viu, Bruno? Oi, Emilio. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Agradeço a todos vocês. Uma honra, um prazer enorme estar participando aqui do Pânico. Um forte abraço. Um abraço aí pra todos de Minas Gerais. Boa, hein?